E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo. Voltamos para mais uma gameplay de Final Fantasy XV. Eu ia ir lá para o Rainbow Red, mas eu me invoquei, cara, que a gente não consegue fazer essa missão para apetites colossais. Vou dar mais uma olhada aqui, antes de qualquer coisa. Bem-vindo. Você está se sentindo bem? I'm ready to take your order. Are you willing to do our dirty work? Cara, eu sei que a missão era pegar esse catopleba. Eu vou pegar ela de novo, essa missão. Para ver se ele respawna o tal peito do celular que a gente quer. Porque não faz sentido, gente. Não pode, tipo... A gente já tinha feito a missão e não tinha dado certo. Pertinho. Só que eu vou de carro para facilitar nossa vida. As estacionais são as mesmas em todo lugar que você irá. Esse aqui parece mais um estacionamento de gás que o tempo esqueceu. Mas você terá um pouco em lugar na cidade de Crown City, hein? Tinha que gostar dessa smell, certo? Eita escurecendo também. Eu acredito que a gente tenha que pegar a missão por um outro motivo, além de enfrentar o monstro. É, a criatura, eu vou dizer. Obrigado. Porque esse Kato Blepas normalmente está dentro da água, né? E aqui exclusivamente ele aparece para nós. Você está me enganando? Então, nós vamos ficar fora disso. Hum, é legal. Vamos lá. Tudo brincando, eu te amo. Aqui, de novo? É, pior que eu não posso nem culpar o prompto para falar, de novo. Aqui, de novo. Isso não parece muito bom. Aqui, de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então, na questão de proximidade, a missão seria essa daqui, né? Mas também de dificuldade, ah, como eu odeio aquele esgoto, cara, nossa, sério, uma bronca nesse negócio, não faz ideia, missão paralela, deixa eu ver lá. Vamos fazer essa missão, vai. Seja o que Deus quiser. Ei, vamos depois dessa vez. Ei, vem de novo. Cara, realmente fica muito incomodado que não existe atualização de itens nesse jogo. O cara vai fazer uma viagem rápida pra isso. Então tá, faz. Desnecessário, mas faz. O cara é só meio de... Vamos ver o que vai rolar. Vamos encarar... Essa galera em peso aí. Não consigo dar um save aqui. Não consigo salvar? Agora consigo. Deixar salvo. Vamos arriscar. Ver o que vai acontecer, né? Não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A entradinha é aqui no canto. Vamos torcer para que a gente ache os tais faróis. E que a gente consiga dar uma limpada na dungeon. Aqui do outro lado fica a escadinha. Vamos lá embaixo. É, duas horas da tarde já está começando a escurecer no jogo. É, pode parecer estranho, né? Pelo Brasil, eu vou falar isso, né? Que está começando a escurecer duas horas, mas... 14 horas. Mas, levando em consideração esse jogo, é isso. Olha, algumas coisas eu acho que eu acabei conseguindo fazer da outra vez. Mas, não tudo. Voltou... Respalde itens por aqui. Oh, Jesus. Eu não sei se eu tinha olhado esse painel usando a outra vez. Oh, hi, Switch. O que você faz? Aperta as portas. Eu apertei. Aqui está trancado. Tá, aqui não tem nada. Auxiliar de mira. Ah, acho que eu já vim aqui do lado. Não tem jeito. Vamos pra cá, então. Sem dúvidas. Estamos bem perdidos. Espera um pouco do nosso vigor. Tem duas escadas. Se eu pelo menos tivesse descido uma delas. Ah, vamos pra baixo, vai. Normalmente, quando a gente cai assim, parece algum monstro. Pra atormentar nossa vida. Nossa, perdemos um pouco. Só tem uma rota. Tem uma subida naquela escada. Tem uma subida aqui. Vamos tentar subir aqui. Vamos pra cá Bom, provavelmente é meio óbvio Mas eu tô na tentativa e erro Pra achar o local aqui Do Farol E claro também Tentar cumprir A investigação desse lugar aqui Pra cá Haja equilíbrio Daqui a pouco vai acabar o efeito da nossa comida Eu não queria que isso acontecesse Já são 11 horas da noite também No jogo Olha Quer dizer, deixa eu aberto o 2 e tá fechado o 2 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Voltamos para um outro local. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, não tem lugar para a gente ir. A gente não consegue ir para frente, não consegue ir para trás. Sabe, eu estava pensando agora, talvez esse monstro que apareceria aqui, que eu comentei que tem cabeça com cobras no lugar de cabelo, seja a filha daquela outra monstra que ficava reclamada, que ficava reclamando que a gente pegou o filho dela e tal, que ela até faz uma pergunta e independente do que a gente responda, Ela acabava reclamando. Ela acabava reclamando. Eu acho que vai ficar empatouro. Vai ficar empatouro. Ou não, vou dar mais uma olhada. Acho que vai ficar empatouro. Acho que está parecendo menos monstro dessa vez, porque a gente tinha eliminado o da outra vez. Caso contrário, estava um fervo. Eu estou achando que vou ser obrigado a recomeçar a quest e voltar a olhar a parte de cima inteira para ver se tem algum sentido ou algo. Eu vou comprar, porque ali era o final dessa parte. Não tem mais para onde ir, a não ser que a gente libere as outras duas chaves que faltam. A agonia de quando a gente tem que ficar indo super devagar. Se fosse só nessa parte. Pronto. Foi. Cara, é muita zoeira. A gente não tem opção, cara. Tem essa escada aqui, mas... Ela e nada. Tá vendo? A gente vai subir de volta para o mesmo lugar onde a gente estava. O que os caras não sacanearam durante todo o jogo fizeram tudo de uma vez nesse lugar. Vamos subir. Aqui tem um painel, tudo bem. Mas ainda falta um. Ainda falta um. Agora, certo? Nunca diga não. Não diga não. Maior dia de novo. Portanto,us. Tá, voltamos para esta parte aqui em cima. Opa! Opa! So, these are the ones... Nossa, cara! Que... Trabalho... Para lá... Opa! Opa! Especialmente com a proteção da Cristal. Quando isso está tudo, por que você não levante a Cindy para um pequeno trechamento? Sim! Eu acho que ela realmente gostaria disso. Eu vou voltar aqui. Então, tá vendo? A escada fica bem aqui no meio do mapa. A gente entra aqui. Tem essa escada bem no meio desse corredor. Fica aqui embaixo. Até aqui. Onde fica o ponto. Vou continuar aqui, por que deve ser... Finalmente o último. Eu vou continuar com a missão aqui. Espera aí. Vamos ver se vai dar certo. Cara... É trabalhoso, hein? Esse lugar se perde fácil. É ruim isso. Finalmente... Liberamos o caminho. Vamos ver lá embaixo agora. Para baixo do Santo Ajuda, sabe? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver um pouco. Agora a gente vai ir para cá. Avançar. Agora vira um pouco o mapa. Pró. Eu vou passar aqui. E avançar. Amém. Equilibrio. Vai. Aí. Agora a gente vai continuar em frente, né? Eita, pô. O que vai aparecer aqui? Caraca, um dragão! Caraca, tem um dragão. Nossa. Ele é só com fogo, cara. Lógico, é um dragão, né? Isso aí. Nossa. Quero algo? A gente está pegando fogo, literalmente. Ele é só com fogo. Ele é só com fogo. Nossa. Nossa. Ele é só com fogo. Não, não, não. Ele é só com fogo. A gente vai pegar o mano. Ele é só com fogo. É só com fogo. É só com fogo. É só com fogo. Eu vou provê-lo. Eu vou aproveitar tudo que a gente tiver de item. Nossa. Nossa senhora. Ele fugiu, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Ele fugiu. 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 Você está tão cansado assim? Oh, olá, eu estou aberto. Estou impressionado. Sai de perto. Nossa. Oh, hi there, opening. Oh, hi there, opening. One shot. Oh, hi there, opening. Recuperar a vida. Okay. Oh, hi there, opening. Nice one, Pronto. Pronto, you're up. Oh, hi there, opening. Thank you, Ben. Ae. Cara, eu achei que o Ignis meio que sumiu dessa luta. Eu não sei se foi impressão minha. Mas eu achei que ele deu uma sumida assim, bem drástica. Eu não conseguia nem usar os golpes dele. Cara. Essa parte aqui é complicada, viu? Cadê o Ignis? Cara, eu tô escutando a voz dele. Mas ele sumiu. Direita e aqui. Nossa. Bom, se vocês tiverem na dúvida sobre essa parte, eu vou editar, tentar não, tem que editar esse vídeo pra ficar mais curto e direto. Eu não vou postar esse vídeo exclusivo pra essa parte, até. Tá todo mundo junto? Ah, apareceu o seu Ignis. Mas ele bugou mesmo, não tô zoando, não. Vamos pegar o nosso carro e fazer uma viagem rápida ali pra Cindy. E já aproveitamos e colocamos também, ó. Colocar uma modificação aí. Eu vou continuar, mas vamos lá. Graças a Deus, cara. Não quero pegar o carro do seu pai 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 do seu pai. Muito bem, pessoal. Isso. É bem B.O. É que é ruim porque ele confunde muito. Ele literalmente é um labirinto, sabe? É tentativa e erro. Ou você já conhece o caminho, ou você tem um mapa marcado pra você saber onde ir. Por isso que se vocês seguirem exatamente onde eu fui lá, já era. assim peço até que para que conseguiu completar a missão deixe seu like porque vai ajudar muito o canal e porque deu um beão trabalho fazer essa parte que acidente é esse maluco o que aconteceu por quê a será que é por causa desses caras aqui vamos fazer ele sofrer galera vamos porque ele vai sofrer parece um bicho novo e que leve o que eu estou esse negócio aqui Eu não estava aí Eu não vou pegar Nossa Vamos continuar a nossa rota Uma nova magia no lugar dessa que a gente gastou Está amanhecendo Nem vou dormir mais Para quem já ficou Uns dois, três dias acordado O que é mais ruim? Super de boa Voltou no que eu estava falando Eu vou deixar seu like, cara Porque foi muita dificuldade Fiquei quase umas duas horas ali Não, mentira Fiquei uma hora e vinte Que eu estou vendo aqui de gravação Eu vou cortar isso Um monte Porque senão, nossa Vamos entrar aqui na loja Só para comprar mais potions Comprar só uns vinte De dois Muito apreciado Super poção Não gastou E de cheiro Gastei bastante Obrigado, caro e vinte Obrigado, caro e vinte A gente tá aqui. Ah, vocês se apresenta por poder. Não, achei que... sem entregar. Aqui vocês estão. Bem, você encontrou eles? Sim, eu tenho eles aqui. Você está? Oh, obrigado às estrelas. Agora, se você continuar usando eles, é importante para você. Mas humore-me e dê-los uma corrida de teste primeiro, não é? E o que é tão especial sobre eles, de qualquer forma? Os bulbos pegam um pedaço. A luz que brilham tão brilhante, vai ter os demônios indo para as ruas. Oh, isso é incrível. Isso é incrível. Seria bem legal se todos eles tivessem antes da cidade. Foi há cerca de 20 anos. Um carro correndo por essas partes uma noite. De repente, os demônios saíram. Veio isso com meus próprios olhos. Nunca esqueço. E eu não posso ajudar a pensar. Se eles tivessem essas luzes, eles ainda estariam vivos. Você sabe? Ela ficou uma cara bem triste nesse contato. De qualquer forma, deixa eu saber quando você quiser lhes tentar. E obrigado por todo o seu trabalho difícil, pessoal. Quando eu quero testar, minha querida? O tempo que eu fiquei nesse lugar aí, pode passar já. É, você tem a coisa certa que eu peguei. O que vocês estão depois de hoje? O que vocês estão instalando para upgrade? O que vocês estão instalando para upgrade? Porque eu vou tentar dar uma editada. Mas deixando algum sentido. No caminho lá do esgoto. Eu agradeço a todo mundo que deixasse o like. Que se inscrever no canal. Clicar no sininho para receber as notificações. Se quiserem deixar um comentário, também fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E que estiver curtindo a série do Final Fantasy XV. Eu ainda estou cumprindo as missões secundárias junto com as principais. Eu sei que muita gente já bateu o final primeiro para depois ir para as missões secundárias. Mas eu acho que tem um pouco mais de sentido para a história. Assim, entendeu? Para mim. E eu gosto de jogar dessa forma. Sei que ia acabar enrolando um pouco mais. Mas faz parte. Beleza gente, muito obrigado. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.